Legenda por Sônia Ruberti 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 isso foi devido ailessor Slowly você trabalha a minha vida o que você pode para mim ver se você pode você vai tem você pode ter que uma 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 outra E é muito bom. Tudo. Eu já ouviu, muito bom. Um bom dia. Bom dia vocês. Um bom dia. E aí, o que é o que é o que é? a gente para o que é . Eles criam de tem uma joia. Todos wir nós temos que ir para ela, mas vocês têm uma joia, coisão para a joia e aí. Meus só se tornem, Elas são vições de buras do nosso país, aqui o que eu quero dizer, o que eu quero dizer, o que é que eu quero dizer, o que eu quero dizer, o que eu quero dizer, o que eu quero dizer, é meu amor, bem-vindo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. O que é o que é? Eu sou o barilhão, eu sou o barilhão. Deus te abençoe. 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 Hexmo f Fşuqda. Uyurubu te abençoe. Gəliniz, Gəliniz, dəvətini gəlir. Bizim bu şirkətin qurulması, bir şəhit qardaşımızın vaft günündən əlaq edir. Bizdə bir gün panomda bu aktiv panomlarından, liderlərindən biridir. 9 bacının bir qardaşı, əli qardaşımızın, şəhid qardaşımızın az gününlə biz özelliklə bu şirkətin qurulmasını qeyb etkish özelliklə. É que todas as 팬�idades estão por um limite de ir para você, ele essa o seu cliente will resiste. E aí 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 A gente vai fazer isso. E aí, você tem que dar uma questão? Agora, nós temos aqui. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Sim, sim.